Eles estão vendo o Fluminense, junto com a Federação, junto com outros órgãos, temos tido boas parcerias, é um torcedor do Botafogo, mas também tem certeza que é um torcedor de novo futebol orgulho, porque tem história com a gente aqui. Hoje ele veio aqui também para a gente concretizar e fechar a parceria durante o jogo que nós tivemos aqui, o jogo do eleficiente entre o Fluminense e o Botafogo, no qual nós ajudamos algumas famílias, coletou 5 toneladas de alimento, os torcedores do Botafogo vieram aqui naquele evento. E da mesma forma, 10 famílias vão ser contempladas, foram selecionadas pelo pessoal da aldeia, da criança alegre, famílias ali de conquista, campo do coelho, perderam o cobrado, perderam tudo. E todo mundo que vem naquele jogo vai, de uma certa forma, estar ajudando essas famílias. Nós compramos 10 kitszinhos de geladeira e fogão, que estão ali naquele cantinho ali. Então, o Maurício também está simbolizado aqui. E agradecendo a todos vocês, agradecendo a torcida do Botafogo, e a população do Fluminense, para as famílias que não estão podendo ter um momento de alimento. Fica aqui o meu agradecimento, meu nome do Fluminense, é o Maurício, o Botafogo, que tem extensão histórica para a gente, de carinho, de aberto. Muito obrigado a vocês que estão aqui hoje. O Fluminense é a casa de vocês. Deseja ser a casa sempre de vocês. Nós temos uma história muito comum, que é uma história de coração. A gente deseja o melhor sempre. Então, o Maurício e a Botafogo, muito obrigado a você do Morença, para a Fugouro, aos amigos de Ralf e Fugouro. Porque logo, assim que houve a fatalidade em Fugouro, em ônibus de Tchaleiro, logo depois, o Maurício, o ministro governador do Pesão, e outros mais, se mobilizaram em fazer alguma coisa que beneficiaram ao Fugouro. A gente sabe quantas coisas, às vezes, parecem ser simples, mas não são tão simples serem viabilizadas. E o Maurício se empenhou e viabilizou, viabilizou recursos, transmissão, contratos, e tem sempre um grande paciente. Fica aqui o muito obrigado a você, Maurício. Desejo que realmente você está terminando esse mandato no Botafogo. Sabemos o quanto que você vai votar. Renovar, não. Renovou antes. Crença cada vez mais naquilo que você tem feito dentro do Botafogo, que nós temos visto e admirado na sua administração. Obrigado a você e obrigado a todos vocês. Um abraço.